Estamos online Compartilha Ai meu Deus Será que vai prestar isso aqui? Eu acho que vai Os famosos do Youtube Esse é o link do Youtube Que você me mandou? Isso Deixa eu passar aqui na minha fanpage Pra chamar o pessoal Estamos ao vivo Mas pra alguém entrar pelo menos, né? É Eu vou ficar falando sozinho aqui Depois você vai deixar gravado, né? Isso Já temos três pessoas assistindo a gente Já tem temporada de oi Pessoal, sejam bem-vindos Estar na nossa primeira live Que na verdade era pra eu ter feito uma live aqui há muito tempo Mas eu decidi convidar essa pessoa especial Uma pessoa que eu gosto muito E que tem um conhecimento aí já Pra passar pra gente Inclusive isso aqui na verdade Era pra ser uma entrevista Tá, galera? Mas vai ser mais um bate-papo mesmo, né? É Então É verdade Gente, peguem o link Aqui dessa página E divulga aí E chama o pessoal Pra assistir a gente também, tá? É Já tô botando aqui no Facebook Isso aí Arrasou Arrasou Tá, gente? Certo? Certo Então, vamos lá. Bom, gente, já vamos começar aqui a nossa live. É, vamos começar. Raquel tá dando oi. Oi, Raquel. Oi, Raquel. Tudo bem? Gente, eu tô aqui, eu tô no Hangout aqui. Eu tô aqui pela janela do Hangout e aqui não aparece o comentário dos espectadores. Peraí, gente, deixa eu ver se eu arrumo isso aqui. É, eu cliquei ali no vídeo do YouTube. Aí eu tô vendo pela página do YouTube mesmo. Ah, tá. Você pegou pelo vídeo do YouTube, né? Aqui também não sei como é que faz, não. Deixa eu ver aqui. Então, Amanda, já pode se apresentar? Então, ok. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a Amanda Souza. E eu tenho um projeto aí na internet, o jobinocafofo.com. E eu criei esse projeto no início de 2017, mais ou menos. E é isso. E pra quem tá chegando aqui agora, não me conhece muito bem, meu nome é Thiago Ferraz. Eu sou fundadora do projeto online, é empreender e ser livre. É um projeto, assim, já é bem velhinho, né? Porque eu comecei, na verdade, em 2016. Só que aí, gente, eu recomecei duas vezes. Porque eu sou uma pessoa muito, é, muito equilibrada, digamos assim. Mas, eu voltei, voltei contigo, praticamente. Então, deixa eu pesquisar. Vou pegar aqui as perguntinhas que eu ia fazer. Isso aí, vamos com tudo. Bom, Amanda, como você conheceu o marketing, né? Certo. Então, eu estava na faculdade, eu fiz turismo, me formei em turismo. E aí, quando eu tava lá pelo penúltimo, último semestre, apareceu uma oportunidade pra trabalhar home office, né? Na minha área de turismo. Aí, eu fiquei interessada, né? Falei, hum, legal, trabalhar em casa, né? Nunca tinha ouvido falar e tal. Eu sabia que as pessoas podiam trabalhar home office e tal, na profissão delas. Aí, eu comecei a procurar, em casa mesmo, na internet, como trabalhar em casa. Aquela pesquisa básica que todo mundo faz, né? Como trabalhar pela internet, como ganhar dinheiro pela internet. E foi aí que eu descobri esse mundo maravilhoso do marketing digital, de marketing de afiliados. E, nossa, me apaixonei à primeira vista. É sempre assim, né? Geralmente, quando a gente conhece o marketing digital, pelo menos é o caso da maioria das pessoas que eu conheço, as pessoas ficam muito encantadas com todas as possibilidades que o marketing digital concede pra gente. Apesar que o começo sempre é sofrido, né? No começo, a gente sente muita dificuldade. Fica perdido, não sabe muito bem o que fazer. Mas a gente sempre, no meio do caminho, dá um jeitinho de estabilizar o nosso negócio, né? Sim, com certeza. E quanto tempo demorou pra você aplicar tudo o que você aprendeu, Amanda? Certo. Eu comecei a estudar o curso da Karine Otto, Viver Melhor Agora. Então, acho que eu comprei no comecinho de 2017. E aí, eu já fui aplicando. A hora que eu fui assistindo as aulas, já fui aplicando as estratégias e tal. Então, acho que depois de uns dois meses, um mês e meio, dois meses, estava tudo montado a minha estrutura. E já produzindo conteúdo, já fazendo vídeo, já botando artigo no blog. Então, comecei a aplicar logo quando eu comecei a estudar mesmo. É isso aí, tem que ser assim mesmo. Porque as técnicas, as estratégias, principalmente estratégias de vendas que a gente aprende, tem que ser colocadas em prática com o mais urgência possível. Porque, gente, uma técnica, às vezes uma técnica, uma estratégia que você aprende, pode não ser, como por exemplo, uma ideia de negócio a longo prazo. Só que já vai ajudar você naquele momento ali. Às vezes você está precisando faturar uma grana com os produtos digitais. Então, você já vai lá, aplica aquelas estratégias, aplica aquela técnica que você aprendeu. Mas é claro, gente, que eu sempre recomendo que vocês tenham um negócio a longo prazo. Você não precisa excluir aquelas estratégias que você pode aplicar ali. Mas também tenha a mentalidade de negócio a longo prazo. Com certeza, é muito melhor. É verdade. Para a nossa próxima pergunta, qual a dificuldade que você sentiu, Amanda? Conta para o pessoal. Gente, eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade com isso. Com duas coisas. A primeira coisa é com o foco. Porque, como você disse, Tiago, quando a gente conhece esse mundo maravilhoso do marketing digital, a gente quer fazer tudo. Mas, assim, tudo mesmo. Faz blog, aí faz mini site, aí começa a trabalhar com o Facebook, aí faz tudo ao mesmo tempo. Quer fazer tudo. E a gente é um só, né? Tipo, a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Várias coisas ao mesmo tempo. E eu sempre tenho isso na minha cabeça, que eu tenho que fazer tudo bonitinho, sabe? Tudo certinho. Do começo ao fim, eu faço tudo certinho. O método que eu estou aprendendo, as estratégias que eu estou aprendendo. Então, a primeira coisa é o foco. Quando eu estava fazendo o curso, aí eu via um outro curso, daí eu pulava para aquele. Aí depois eu fazia outra estratégia, fazia outra. E acabava que nunca terminava de fazer nenhuma bem feita, sabe? E como eu gosto de fazer as coisas muito bem feitas, essa é a segunda dificuldade que eu tenho. Eu sou muito perfeccionista. Eu gosto de fazer tudo bonitinho, tudo certinho, tudo perfeitinho. Um artigo no blog, eu demoro, sei lá, uns três dias para finalizar. Desde escolher a palavra-chave até finalizar para programar. Eu demoro demais. Para fazer um vídeo também. Eu gosto de fazer o roteiro bem certinho, sabe? Falar, não esquecer de nada, de nenhum conteúdo. Então, é isso. É o foco e ser perfeccionista. Acho que isso me atrapalha bastante. É, geralmente, essas são duas dificuldades que o pessoal sente quando vai realmente empreender, colocar tudo em prática. Quando vai realmente aí executar o seu trabalho, né? Como afiliado ou como produtora, não importa como você comece. Foco, gente, é uma coisa, assim, que você tem que ter. Não tem outra, como é que fala? Não tem outra coisa ainda. Tem que ter foco. Então, assim, foco também tem que ter. Assim, você não precisa fazer um trabalho perfeito, maravilhoso. Mas só de você dar o melhor de si, já é tudo. Concordo, concordo. Tipo, a pessoa tem que começar com o que ela tem, né? Por exemplo, ah, eu não tenho uma câmera profissional. Tudo bem, começa com o seu celular. Até hoje eu gravo com o meu celular, entendeu? Mas, assim, as coisas não podem te paralisar. Você não pode colocar uma barreira, muita objeção nas coisas pra começar, né? Eu sou perfeccionista, eu gosto de fazer as coisas certinho, mas até um certo ponto, sabe? Tem um ponto que eu falo, não, tá bom assim, então eu vou postar mesmo assim. Já tá bom, entendeu? Não precisa ficar mais perfeito que isso. Não, mas é assim mesmo. Olha, a gente tem que, assim, ter um pouquinho de, como é que fala? Um monte de perfeição, mas um pouquinho de exigência com o que a gente faz. Só que também a gente não pode, como você disse, colocar empecilhos. É isso aí que atrapalha, muitas vezes, algumas pessoas aí de não ter resultados. Bom, uma pergunta, Amandia, que a maioria dos espectadores aí que estão acompanhando a gente é em quanto tempo você teve resultados? Ah, gente, assim, no começo, quando eu comecei lá, não se falava em Ai, vamos fazer vendas em 24 horas, como fazer vendas em uma semana. O povo não falava disso, não. Não tinha essas coisas, dessas estratégias doidas, não. Então, assim, eu comecei a fazer venda... A primeira venda que eu fiz foi depois de três meses que tava o meu projeto no ar. E, nossa, aquela felicidade, né? Tava, eu lembro até hoje, tava no feriado. Era um feriado, acho que em abril. Acho que em abril, feriado de abril. E eu comecei a chorar, comecei a falar pra todo mundo na casa. Gente, eu fiz minha venda, fiz minha primeira venda, ai, meu Deus. E a venda, sabe de quanto que era? Onze reais. Onze reais. Mas tudo bem. A gente supera, né? Normal, né? Normal. Só que aí o povo falava assim, né? Eu lembro que eu assistia vídeos do povo falando assim. Não, depois que você fizer essa primeira venda, você vai subir o nível, sua chavinha vai virar. Aí eu fiquei, né? Nessa expectativa de, meu, agora 10 mil na conta é nóis, né? Só que não. Só que não. E só que não mesmo. Tipo, né? Eu comecei a ter resultados mesmo quando eu tive o foco mesmo, né? Quando eu foquei em uma coisa, foquei em uma estratégia. Que foi, tipo, seis meses atrás. Quando eu comecei a focar mesmo na minha estrutura. Que eu vi que eu tava fazendo muitas coisas além da estrutura que eu tenho hoje do Job no Cafofo. Eu tava tendo outros projetos e tal. Aí eu falei, não, não tá certo isso. E aí eu recomecei, né? Reformulei o meu projeto. E aí com esse foco eu comecei a estudar outro curso. Fazer tudo de novo, como se fosse do zero mesmo. Aí começou a dar certo, né? Começou a deslanchar aí. É, geralmente é isso que acontece. A gente começa com um curso. A gente vê que aquele curso não tá, assim, ajudando muito. A gente muda pra um outro curso. Porque, na verdade, gente, os treinamentos, os cursos que a gente tem aí hoje. Assim, cada produtor, eles, um são diferente do outro, entendeu? Então, você tem que procurar um produtor, uma pessoa que tenha ali um curso, que, por exemplo, seja compatível com você. Com que você se identifique. Eu, atualmente, hoje, eu me identifico muito com o Alex Vargas do treinamento Fórmula Negócio Online. Entendeu? Porque, gente, eu tenho a minha metodologia de vendas, que é construção de autoridade. Inclusive, eu tenho um e-book. E essa construção de autoridade, ela vai muito além sobre vender, né? Então, é de você estar sempre presente nas redes sociais, apesar de eu não ter estado muito presente aí ultimamente. Mas eu vou voltar. Então, assim, gente, outra coisa também que consta muito na construção de autoridade é a qualidade do seu trabalho. A qualidade quando você escreve um artigo, que você grava um vídeo. Concordo. A qualidade também de um e-mail que você envia. Até mesmo a mensagem que você utiliza no chatbot. Gente, eu vejo as mensagens, eu recebo as mensagens da Amanda no meu chatbot. São ótimas. Então, você já vê que a pessoa, ela é profissional só pelo fato, pela comunicação dela com você. Então, uma outra pergunta aí também que o pessoal faz muito é sobre a rotina. Fala pra gente, Amanda, como é a sua rotina diária, o que você faz? Como você aplica, como você coloca em prática tudo ali e ainda faz sobrar tempo no seu dia pra você? Certo. Uma coisa que eu gosto bastante de falar é sobre organização e produtividade. Como eu sou bastante perfeccionista, bem certinha, eu gosto de separar cada tempo do meu dia pra cada coisa, né? Então, eu já falei isso lá no meu canal, já tem vídeo lá. E o pessoal até pediu um vlog e já vai sair o vlog esse mês ainda. Então, o que que eu faço? Eu acordo primeiro, bem cedinho, né? Nosso dia de empreendedor tem que começar bem cedinho. Então, se você não acorda cedo, meu bem, acorde cedo. Verdade. Não, depois que eu comecei a ler o livro do Milagre da Manhã, mudou totalmente o meu modo de pensar, assim, de como empreender, sobre minha rotina e tal. Aí eu comecei a aplicar, né? Essas dicas do Raul, acho que é Raul o nome dele. Aí tá, eu acordo cedinho, tomo meu café, tiro um tempo pra mim. Então, eu leio um livro, leio a Bíblia, né? Eu sou cristã, então, eu leio a Bíblia. Tiro um tempo pra mim mesmo, pra eu crescer pessoalmente, né? E aí, depois, eu começo a trabalhar por volta das nove, nove e meia. Às vezes, quando eu tô muito cansada, umas dez horas. E aí, depois, assim, eu vou fazendo as minhas atividades e vou dando umas pausas, né? Às vezes, não tem como. Às vezes, eu vou direto mesmo, tipo, até a hora do almoço e tal. Mas é bom fazer umas pausas, assim, pra descansar o cérebro, né? Pra não ficar muito sobrecarregado. Então, sobre o conteúdo. Como eu trabalho também como autoridade, que nem o Thiago, na primeira semana eu foco agora em criar o meu conteúdo. Fazer o meu conteúdo em massa. Então, por exemplo, fazer vários roteiros, gravar vários vídeos. O máximo que eu conseguir fazer de conteúdo na primeira semana, eu faço. Então, fazer vários artigos também. Aí, eu vou fazendo o que dá nas próximas semanas. Tipo, eu vou indo fazendo as tarefas que vão sobrando. Não sei explicar direito, mas é tipo isso. O que mais? Deixa eu ver aqui. E sempre respondendo a galera, né? Tipo, todos os dias eu separo um tempinho pra responder meus directs. Responder os comentários no YouTube, que é muito importante. Não todo dia no YouTube, né? Mas umas duas vezes por semana. Responder os e-mails. Responder o Facebook também. E é isso. Aí, eu paro de trabalhar umas seis horas, sete horas. Aí, o dia que eu tenho que sair mais cedo, que é terça e quinta, que eu tenho outro compromisso. Aí, eu paro mais cedo, umas quatro horas da tarde, mais ou menos. E aí, depois, volto só no outro dia. Mas aí, é isso. É, a questão da rotina é muito importante. Por quê? Você tem que ter um horário programado pra você trabalhar. Gente, é o seguinte. Hoje, eu não tô tão, assim, na questão da rotina. Mas é o seguinte, geralmente, quando eu tava, né, bastante focado, quando eu tinha muito foco mesmo, foco, foco. Eu, o que que eu fazia? Geralmente, eu ia na onde? Eu pegava. Eu levantei, eu sempre levantei cedo, tá, gente? Seis horas da manhã, eu já tô de pé, praticamente. Então, aí, sete e meia, eu já sento na frente do computador, já vou ver o que que eu vou fazer hoje. Porque, geralmente, de noite, eu programo tudo que eu vou fazer no outro dia. Aham, bem melhor, né? É muito melhor, porque você tira aquele peso do dia, né? Então, assim, você tem, sim, que programar cada horário, o que que você vai fazer. Como, por exemplo, você vai escrever conteúdo. Tira um dia pra escrever conteúdo. Tira um dia pra você gravar vídeo pro canal, entendeu? Então, assim, geralmente, quando o pessoal me pergunta muito sobre a questão de envios de vídeo, eu falo, grava dois, três, até quatro, se você conseguir vídeos num dia. Edita e programa pras outras semanas. Você já tira um peso gigantesco das costas, não é? Sim, e no começo, o que que eu fazia? Eu tinha um dia certinho pra cada coisa. Era muito mais difícil, porque eu me sentia mais sobrecarregada com as tarefas de todo dia. Então, por exemplo, quarta-feira era dia santo de gravar. Toda quarta-feira, eu gravava. E eu gravava um vídeo só. Em vez de gravar, tipo, os quatro vídeos que eu posto no mês, eu gravava um vídeo toda quarta. Aí, toda quinta, eu editava. Toda sexta, eu postava vídeo. Então, quando você faz um conteúdo em massa, sobra muito mais tempo, otimiza muito mais o seu tempo. E a mesma coisa vale pra artigos, gente. Geralmente, quando eu vou escrever artigo, eu já escrevo uns dois ou três artigos, já pra dar uma aliviada no tempo, porque, às vezes, a gente não tem só marketing digital pra gente cuidar. E eu tenho certeza que a Amanda é um exemplo duro disso, né? Às vezes, a gente tem que cuidar de outras coisas, entendeu? Eu tenho que cuidar de casa. Aí, que nem a minha mãe tem um negócio físico, então, eu tenho que ajudar muito ela com esse negócio físico. Inclusive, é por isso que esses dias eu ando meio afastado aqui do marketing digital. Mas, o que a gente puder fazer, o esforço que a gente fizer pra que o nosso negócio tenha sucesso já é válido. E uma coisa também, esse negócio do foco que a gente tava falando, não serve só, por exemplo, focar em um curso, focar em uma estratégia. Mas, focar na tarefa que você tá fazendo naquela hora. Então, por exemplo, vai escrever três artigos num dia, então, desliga todas as notificações, desliga tudo que você tem aí, e foca só naquilo, sabe? Tipo, dá umas pausas de cinco minutos, às vezes, mas, foca só naquela tarefa, e você vai ver que vai render muito mais. Gente, as pausas, elas são muito importantes pra que o seu cérebro, ele tenha um tempo suficiente pra ele descansar. Exato. Então, assim, geralmente aí, um tempo que você pode tirar durante o dia em que você estiver escrevendo artigos ou gravando vídeos, pega aí cinco, dez, até quinze minutos, você já dá uma melhorada, já dá uma descansada no cérebro. Bom, e a questão de você também ser uma autoridade. Tá, gente? Eu sei que a Amanda é uma autoridade no que ela faz, porque eu assisto praticamente todos os vídeos. Gente, uma dúvida que eu recebo muito do pessoal aí que tá iniciando é quantos que a gente consegue tirar por mês. É, então, é uma pergunta, assim, polêmica, né? Todo mundo quer saber. Muito polêmica. Todo mundo gosta de saber quanto que a gente ganha. Por quê? Porque esse mercado é novo no Brasil, né? Então, muita gente ainda tem dúvida. Eu recebo várias mensagens de gente assim, ai, não, não é mentira, eu não acredito nisso. Mas, tipo assim, eu, por exemplo, no começo, eu conseguia uns 500 reais, depois subia, depois baixava, enfim. Agora eu tô conseguindo, sei lá, uns 2 mil por mês, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Então, assim, varia bastante. A gente que é autônomo, a gente tem que, esse negócio da autoridade, construir uma autoridade na internet pra que você deixe o seu negócio rodando no piloto automático. Então, por exemplo, quando eu não tô trabalhando, às vezes eu posso estar vendendo. Quando, sei lá, eu tô resolvendo outra coisa, o meu vídeo lá no YouTube tá rolando, as pessoas estão assistindo, sabe? É, gente, quando a gente fala, o pessoal aí de casa, quando a gente fala de negócio online em modo de piloto automático, geralmente isso cria uma confusão muito grande na cabeça das pessoas. Porque o que a maioria das pessoas iniciantes pensam quando elas vão começar um negócio é que elas vão criar o blog, criar o canal do YouTube e simplesmente vai gravar vídeo, vai postar um artigo ou outro ali uma vez e vai vender, gente. Não é assim? Quando se fala de negócio online em modo de piloto automático, é toda uma estruturação que você vai fazer no seu canal e no seu blog. Porque os vídeos e os artigos, eles são as principais fontes, elas são os principais alicerces de um negócio online. Então, assim, pra o seu blog realmente funcionar em modo de piloto automático, que você tem que trabalhar o SEO dele. Você tem que trabalhar muito bem. A questão de design é muito importante. O seu design, é claro, gente, que conteúdo de qualidade também é importante. Mas conteúdo de qualidade e design elegante, agradável, que faz com que a pessoa queira ficar dentro do seu blog, também é muito importante. E a questão dos vídeos também vale a mesma coisa. Tudo você tem que fazer um SEO. Então, se você vai gravar um vídeo, pesquisa as palavras-chave corretas, saiba muito bem o que você vai falar pra sua audiência, porque isso vai ajudar na hora em que você for vender. É isso. Exatamente. Então, fala pra gente, Amanda, como que você procura se comunicar com a sua audiência? Como que eu me comunico? Deixa eu pensar. A gente tem que estar muito bem pra quem a gente vai falar. Então, antes de começar um negócio online, antes de começar, sei lá, um artigo, antes de começar um vídeo. Você tem que pesquisar, você tem que pensar pra quem eu vou entregar esse conteúdo. E o que eu vou fazer, o que eu quero que o meu lead, o meu possível cliente, faça depois de assistir esse conteúdo. Então, eu tenho que pensar se vai ser um vídeo de vendas, que eu vou vender. Tenho que pensar se é um vídeo só de conteúdo, só que eu vou passar conteúdo pra ele. Um artigo. Qual que é a finalidade dele? Lá no final, eu vou querer que ele leia outro artigo do meu blog, ou eu vou querer que ele vá pra uma página de vendas pra comprar algum produto. Então, você tem que pensar muito bem no objetivo final do seu conteúdo pra depois você pensar na comunicação. E comunicação, eu penso assim, seja você mesma, né? Passar quem você é mesmo, a sua identidade, falar do seu jeitinho. Claro que, né, sempre sem erro de português, por favor. colocar sempre a sua identidade no seu conteúdo, que vai ser show. As pessoas vão gostar de você por quem você é. Gente, exatamente. É exatamente isso. Porque assim, pra quem ainda não conhece o empreendedor ser livre, é só acessar www.empreendedorserlivre.com.br. Gente, eu tento colocar o máximo da minha identidade dentro dos meus artigos. Entendeu? Porque assim, isso vai fazer com que o seu seguidor, a pessoa ali que tá acompanhando você, de seguidor, ela se torna um cliente. Isso. E de seguidor, também, ela se torna o seu fã. E ela te acompanha. Não só, por exemplo, só no blog, mas acompanha no YouTube, acompanha no Instagram. Ela vai querer ser seu amigo realmente, né? Então, é por isso que a gente tem que passar a nossa essência, aquilo que a gente é mesmo, dentro do nosso negócio. É, gente. Isso é muito importante. Tá? Muito importante. O negócio online não é só a questão das vendas, tá? É a comunicação com a sua audiência. É a questão da autoridade digital, também, ela implica muito, principalmente nos seus resultados. Então, você tem que ter, sim, uma base, né? Uma metodologia pra você aplicar. Bom, gente, é... Tem uma pergunta aqui da Raquel. Sim. Qual a melhor rede social pra focar no início? Raquel, eu acho que, no momento, o Instagram tá sendo muito falado, então, eu acho que você deve focar no Instagram, você deve aplicar o Instagram aí no seu negócio. Exatamente. Só que, Raquel, é o seguinte, se você for trabalhar com o Instagram, antes de você realmente focar nessa rede social, tem um blog, tá? Porque o blog, ele é como um cartão de visita pra sua audiência. Então, você pode, sim, ir lá e postar histórias no Instagram, você pode postar, fazer postagens diárias lá. Só que, gente, o blog, ele é o seu território. Porque, por exemplo, se de repente, supomos aí, Deus me livre que isso aconteça, o Instagram resolve tirar as nossas contas do ar, nosso negócio praticamente foi tudo embora, né? E aí, o que a gente vai fazer? Então, tenha, na verdade, o mais correto que você tenha o blog e o canal do YouTube como alicerce. Então, você pode, aí, sim, usar o Instagram como uma espécie de ajuda pro seu negócio online. É que, na verdade, todas essas redes estão interligadas, né? Então, quanto mais você faz, tipo, uma teia de aranha, então, você posta um vídeo no YouTube, chama o pessoal do Instagram pra ver, chama o pessoal do Facebook. Então, você interligar todas essas redes é muito bom pro seu conteúdo e pra sua audiência, né? Exatamente. Bom, gente, alguma dúvida? O nosso bate-papo que tá acabando, hoje a gente não, nós não vamos demorar muito aqui, porque como é a nossa primeira live, então a gente tá meio nervosinho aqui por trás das câmeras, né? Se tiver, quem tiver alguma dúvida aí, pode deixar aí embaixo pra gente responder. Tem uma dúvida aqui do Rafael. Peraí. Oi, Amanda, quais, como estão sendo os seus resultados usando o Pinterest? Ai, gente, eu sou suspeita pra falar porque eu amo o Pinterest. Fala aí pra gente. Então, desde o começo do ano que eu comecei a usar o Pinterest, eu comecei a estudar o curso da Tati, que é o Pinterest Pro. Então, nossa, desde que eu comecei a usar o Pinterest, meu negócio tem alavancado demais, assim, em questão de tráfego, né? Então, quando eu uso o Pinterest, eu levo o pessoal do Pinterest pro meu blog, levo também pro meu canal, levo pro Instagram. Então, o Pinterest tem um potencial enorme. Se você não usa o Pinterest no seu negócio, gente, vocês estão perdendo. Porque lá é uma bomba, é uma mina de ouro e tem que usar. Boa dica. Vou começar a usar. Comece. Agora. Agora. Então, gente, tá acabando o nosso... Vamos ver se tem mais dúvidas. Bom, gente, tá acabando o nosso bate-papo. Eu quero agradecer, agradecer de coração a presença de cada um de vocês aqui que estão assistindo a nossa live. Quem ainda não estiver inscrito aí no meu canal, se inscreve. Quem não estiver inscrito no canal da Amanda, gente, eu vou até pegar o link aqui no canal da Amanda. Até esqueci de colocar a descrição. Se inscreva, vamos fazer parte. Exatamente. Os conteúdos da Amanda, gente, são incríveis. Obrigada, gente. Obrigada, Tiago, por ter me convidado. Eu adorei quebrar essa objeção de fazer uma primeira live. Gente, eu morria de medo de fazer uma live. Não, live, gente, é o seguinte, ela é uma coisa necessária, exatamente, porque você precisa ter, as pessoas precisam ver como você é ao vivo, né? É, que muita gente passa o que não é, né? Como a gente estava falando lá, então, é bom a gente ver como as pessoas são realmente. Deixa aqui embaixo, canal da Amanda. Salvando. Acho que deu uma meia hora, né? É, eu acho que deu, umas meia hora. Bom, gente, um grande abraço para cada um de vocês, tá? A gente vai ter mais live, eu e a Amanda, a gente vai fazer mais live sim para vocês, tá? dessa eu não sabia. Vamos fazer. gostei de fazer live, adorei. Arrasou. Gente, beijão para vocês, até a próxima. Muito obrigada por assistirem. Tchau. 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 Tchau.